A gente costuma saber mais da história dos outros do que da nossa própria história. E é sobre a Paraíba que a gente conhece hoje, como ela se desenvolveu, que o historiador aqui de Campina Grande traduziu tudo de teoria para o leitor paraibano saber um pouquinho mais da sua própria história. Muitas vezes a falta de conhecimento atrapalha de quem está passando. O fato de você não saber, não ter acesso ao conhecimento e a obrigação de você passá-lo sem ter esse acesso atrapalha quem está querendo aprender, no caso. Então, eu acredito que o fato da história da Paraíba, vai mais por aí, pela questão de não ter fontes acessíveis. A maioria das fontes que a gente tem é do período que foi escrito, período colonial ou durante o império. E aí nem todo mundo tem a capacidade de ler. Não digo que pela questão de ser analfabeto, mas a escrita, o fato dela ser manuscrita também, isso atrapalha muito. Existem trabalhos de paleografia que são exatamente para entender essa língua que, mesmo sendo português, ela tem uma característica diferente. Na verdade, a minha preocupação era exatamente essa. Quando eu comecei a fazer o livro, eu pensei que seria mais um livro de história da Paraíba inacessível ao público. E aí eu quis mudar exatamente esse conceito. Vamos fazer uma história para o paraibano. Então, durante o curso de história, eu fui aprimorando ainda como universitário as pesquisas nesse campo e fui vendo características que são importantes para o paraibano e que ele não conhece, exatamente pelo fato de não ser divulgado. Então, fui recolhendo isso aí e como eu já trabalho com cinema há um bom tempo, eu dei uma roupagem mais midiática. Eu acredito que vem tendo uma repercussão boa, interessante. A fundação de Campinas foi para o Oliveira Ledo. Você tinha falado anteriormente sobre a questão da gente saber da nossa história. A família Oliveira Ledo, principalmente o Teodósio, são características fundamentais que o campinense deveria conhecer obrigatoriamente. Infelizmente, a gente se depara com essa situação em que se a gente sair aqui no centro da cidade e perguntar a pessoas quem fundou Campinas Grande, eles não sabem dizer. O campinense é um povo muito orgulhoso de sua história, de sua cultura, de sua cidade ser o centro do mundo. Mas ele não tem acesso a essa história. A história da família Oliveira Ledo, que é uma família muito presente na Paraíba até hoje e que, de certa forma, foram os grandes feudais, foram os grandes povos que colonizaram da visão portuguesa o nosso, principalmente o sertão paraibano. Lembrando que a característica de sertão na Idade Média, ela partia do princípio de que tudo que não fosse litoral era sertão. Então, tudo que a gente tem como Campina Grande, como Patos e toda essa região foi por conta dessa família Oliveira Ledo. Está certo que o contexto histórico deles foi considerado depreciador hoje, pela questão da matança de índios, pela abominação cultural, mas a gente tem que perceber também que eles estavam em um tempo e espaço diferente do que a gente convive hoje. O passado é fundamental para a gente também não cometer, voltar a cometer os erros que aconteceram anteriormente. porque teve, até há pouco tempo agora, um debate sobre quais foram as primeiras civilizações que habitaram Campina Grande. E aí, durante muito tempo, os índios Arius eram o grande destaque, era a primeira tribo que chegou por conta da historiografia que a gente abordava. Só que aí é outro problema que nós temos em história. A história também tem que saber ser lida. Então, quando a gente vai analisar ela ponto a ponto, a gente percebe que os índios Arius foram assentados pelo Teodosio de Oliveira Ledo, aqui em Campina Grande, junto a uma tribo cariri dos Boutrins, que aqui já estavam. Ou seja, se havia uma população anterior aos Arius, aqui eram os cariris, que hoje tem a rua índios cariris e várias homenagens com o obelisco do Açudo Novo. A História Colonial da Paraíba já foi publicada duas vezes, a sua segunda edição saiu no ano passado, e essa historinha você encontra nesses locais que aparecem aqui na tela.